E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World E o vídeo de hoje tá fenomenal galera, eu ganhei mais um lendário aqui, olha isso ó Tá upando aqui ó, vamos acelerar isso aqui, vamos gastar essa paradinha aqui, vamos coletar Mas galera, antes, você que não é inscrito do canal ainda, se inscreve, marca aquele sininho lá Pra receber a notificação que o YouTube tá bugado E você que já é inscrito, se desinscreve do canal, se inscreve novamente e marca aquele sininho Dessa moral aí, valeu galera? Porque tá osso, olha isso, tiranossauro, muito top, um lendário Vamos colocar ele aonde aqui galera? Vamos ter que arrumar um jeitinho aqui ó Vamos colocar ele ali ó, pra ver se pega aquela torre lá Show, vamos ver se pega, vamos pegar esses ourazinho aqui ó Pegou geral, olha isso ó Vamos ver XPzinho, vamos ver como é que é a criança Olha isso, 289 Já vamos alimentar ele pro nível 10 aqui ó Vamos gastar tudinho aqui, a gente tem comida, tem bastante comida Olha isso rapaziada, tô no level 21 Muito bom, agora a gente tem que pegar o outro Eu nem vi o preço dele do outro, mas vamos lá Vamos coletar aqui primeiro aqui, antes de eu fazer uma missãozinha ali com vocês ali ó Olha isso, será que vem alguma coisa boa? Veio DNA, comida, pá Veio um dinossauro comum aqui, passou rapidinho Ainda não gravei o nome galera, ajuda aí Coloca nos comentários qual dinossauro que vocês acham que eu tenho que começar a upar ele e focar Que são os mais fortes, beleza? A ajuda de vocês vai ser demais Vamos destruir esse terreno aqui ó Vamos pegar esses ourinho aqui, que ourinho é sempre bom né Eu quero contar com o apoio de vocês, cara Quero ver o feedback de vocês aí Marca o joinha aí, pra gente poder trazer mais essa série aqui Eu tô tentando ver se eu consigo trazer uns 3 de dinossauro por semana E uns 3 de tubarão por semana também Vamos ver aqui o mercado aqui ó Vamos botar pra incubar ele aqui Colocamos pra incubar Vamos ver aqui ó Olha isso galera, eu tenho um híbrido Mas depois eu vou mostrar lá pra vocês Olha o lendário aqui ó Vamos ver o lendário aqui 3.750 de dna malandro Que que é isso? É carne de pescoço Aí ó, desbloqueamos aqui ó O mercado ó Olha isso, top demais Não sei se... Deixa no comentário de vocês aí se vale a pena Trocar essa paradinha aqui Mas é 43 minutos, não sei Não sei se vale a pena Vamos pular essa aqui, não vou trocar agora não galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma batalhazinha aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar o nosso Nosso dinossauro aí Que a gente acabou de upar ele Vamos ver, cadê? Era pra ter ele né Acho que não vai poder não disputar com ele não Porque ele é lendário né Não deve poder Sei lá Vamos lá, vamos passar aqui direto aqui Vamos nesse verdinho aqui no Tiplodoco Vamos colocar um carnívoro né Vamos ver qual carnívoro aqui ó Velociraptor Vamos colocar ele Aí no carnívoro ali a gente coloca o Linocelis Galera, desculpa aí Mas ainda não peguei a manha Desse nome sinistrão Vamos colocar aqui o da ave né Porque Isso não vai complicar Espera aí Velociraptor Tem o Olha ele aqui O monstro Rapaz, eu não tava vendo ele ali O tiranossauro Vamos com tudo aqui Vamos destruir essa parada aí E vamos lá Vamos ver se a gente vai fazer Bonito aí nessa batalha aí Repara que o primeiro ali Ele tem Bastante Vamos dar uma porradinha nele Vamos dar uma porradinha nele Logo de cara ali E vamos ver quanta gente Ó, para tirar uma Razoável né Agora ele vai vir com dois Se ele vier com dois Ele derruba a gente Não sei se com Ah lá, vem com dois Derrubou a gente Ih, não derrubou não Ah é porque o O meu é carnívoro né Então beleza Ele foi com dois Ele veio com dois Vou com dois nele também Vamos deixar ele De bobo ali Caindo no chão Muito top Cara Os gráficos desse jogo É impressionante É muito bom Muito bom mesmo Agora ele tá vindo com Alassauro Veio com dois ali Vai derrubar a gente Derrubou Tá legal Agora eu vou vir com o meu Crocodilo né Ele veio com dois Vamos fazer o seguinte Vamos atacar com três Vamos ver Vamos destruir logo ele Porque o nosso último Mole é sinistrão Olha isso Toma na frente Agora tá bonito Isso aí Vamos ver com quanto Que ele vai atacar Ele tá com três Ele atacou com três Vai destruir a gente E agora hein E agora Será que a gente vai Tá bem na fita aí Rapaz O bicho é insano Vamos atacar com quatro Logo aqui Vamos ver Vamos ver a destruição Que vai ser Olha isso Rapaz 1062 Muito bom Vitória é pra gente aí Cadê Vamos lá Aperta aí Pra rapidinho Pra gente fazer a outra Pra gente Desbloquear aquela cartinha lá 20 de DNA Muito bom Agora vamos descobrir aqui Vamos colocar o que aqui Ih rapaz A gente tem que colocar No azul A gente tem que colocar o Dissunga Reptus Dissunga Reptus Pera aí Agora vamos lá No verdinho A gente tem que pegar Ele tem dois verdinho Né Vamos ter que pegar Dois carnívoros Nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse verdinho Aqui E vamos Vamos gastar Dinheiro aqui Vamos pegar o Tisser Tirar anossauro Beleza Vamos lá Vamos fazer uma batalha Vamos ver se a gente consegue Mandar bem nessa batalha Aí de novo Aí ó Olha isso 499 de ponto De vida Ali dele E agora Vamos fazer logo Um ataquezinho aqui Que aqui é Estratégia de ataque Olha isso Tiramos um danozinho ali Mais ou menos Né Agora vamos ver O que ele vai fazer Ele tá vindo com dois Será que ele vai atacar com dois Vamos lá Ele trocou o dinossauro Certo Agora é minha vez Ele colocou Um verdinho lá Que Eu vou ter que fazer O seguinte Cara Vou colocar O meu verdinho Aqui também Meu verdinho Não Vou colocar Porra Coloquei o verdinho Coloquei o verdinho Agora já dei a vez Pra eles Dei mole Mas vamos lá Vamos ver O que ele vai fazer Nós temos 455 de vida Ele tem 381 E a vez é nossa Então vamos Fazer um ataque Vamos fazer um ataque Ele bloqueou Caraca Que mole Eu tenho que contar Essa parada direita Ele vai vir com dois Ou vai vir com três Vamos ver Vai vir com dois Será que vai atacar com tudo Opa Passou pra mim Vamos colocar tudo aqui No bônus Pra ver qual é Um de escudo Tá com três Tá vindo com quatro Se atacar com quatro Ele vai derrubar a gente Atacou com um Ele deve ter botado Três na defesa Beleza? Nós estamos com sete Vamos fazer o seguinte Vamos colocar um Dois aqui E vamos atacar com cinco Vamos ver o que acontece Ó Três Vamos derrubar ele Quer ver? Olha isso Muito boa Muito boa Calculamos certinho ali Muito bom Agora ele veio com outro Verdinho lá O estegossauro Entendeu? Igual o meu Só que o dele tem mais vida Que o meu Ele atacou com tudo Rapaz Que destruição é essa? Agora eu tenho que mudar É a estratégia que complicou Hein galera? Vou ter que colocar um Aqui de bônus E vamos colocar cinco No ataque aqui E vamos ver se a gente Consegue destruir ele Eu não fiz as contas Cinco destrói fácil Eu poderia ter Não, acho que tinha que ser Cinco mesmo Mas vamos lá E agora? Caraca, aquele lá é sinistro Mano Não vou me arriscar Falar aquele nome não Ele veio com quatro Veio com tudo Olha isso Destruiu Não destruiu Que bonito Vamos com tudo Vamos com tudo Não vamos nem usar o último Não vamos nem usar o Tinonossauro Show de bola Que destruição Conseguimos vencer a batalha Vamos ver o que vai vir pra gente Vamos ver se vocês vão dar sorte Vamos lá Vencemos Tô pegando a mãe Galera Tô no level 21 já Tô jogando direto Esse jogo Eu tenho que passar Trazer mais vezes pra vocês Ó Vamos lá Vamos botar um continue Toque pra abrir Show 100 de 100 dólares Mais 100 dólares 55 de ouro Olha isso Um lendário Que top Impressionante Show Show de bola Olha isso 650 de De VIP Beleza Vamos lá Vamos fechar aqui Vamos Colocar ele pra Tem dois aqui Só que um ali Epa Vamos botar pra Incubar ali Beleza Então pessoal Vou parar o vídeo Hoje por aí Por aqui Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva Marca o sininho Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui